Boa noite e bem-vindos ao Fronteiras 21, um programa mensal com temas que desafiam Portugal e o mundo, uma parceria RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre em direto a partir do Teatro Tália em Lisboa, para todo o mundo que fala português, através também da RTP Internacional. Sejam então bem-vindos. Hoje a pergunta que fazemos de partida é quem nos trata da saúde? A saúde é o tema central de uma atividade que não para e não pode parar. Fica a saber, por exemplo, que a cada segundo que passa é garantida uma consulta ou num centro de saúde ou num hospital público português, como estamos a ver. O ritmo é permanente. Há uma consulta a cada segundo, mas também, e o relógio vai começar a andar, o número de urgências registado é significativo. Há uma a cada 5 segundos e há uma cirurgia a cada 47 segundos. Mesmo assim, percebendo estes números, vale a pena lembrar que as consultas fora do tempo máximo previsto na lei ainda são 28%, quase um terço, e mesmo as cirurgias fora desse tempo máximo, cerca de 15%. O ritmo é grande, a capacidade de resposta não é definitiva, nunca é possível responder a todas as necessidades, pelo menos até agora, e a verdade é que se gasta, e nos últimos anos isso tem acontecido, cada vez mais dinheiro. O Ministro da Saúde disse ainda muito recentemente que há vários hospitais que estão em falência técnica e ainda hoje no Parlamento o Ministro das Finanças mostrou preocupação com a dívida do Serviço Nacional de Saúde e admitiu mesmo que possa haver casos de má gestão. Vamos obviamente discutir políticas de saúde, mas sobretudo, e como sempre fazemos neste programa, colocar o olhar no futuro quando fazemos a tal pergunta quem nos trata da saúde. Cumprimento todos os presentes no Teatro Tália em Lisboa e particularmente os quatro convidados principais deste Fronteiras 21. Francisco Giorgio, identifico-me facilmente, foi em muitos anos Diretor-Geral de Saúde, hoje é Presidente da Curso Vermelha Portuguesa. Isabel Vaz é Presidente da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde, que gera 20 hospitais e clínicas de norte a sul do país. Tânia Bonifácio, especialista em Medicina Geral e Familiar, é médica na Unidade de Saúde Familiar da Baixa em Lisboa, com um projeto piloto que vamos querer conhecer na zona do Martim Menis particularmente relevante, e Rui Vaz, o Diretor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de São João do Porto, também professor da Faculdade de Medicina do Porto e que foi pioneiro no tratamento de doenças do Foro Neurológico. Bem-vindos mais uma vez todos. Comecemos pela grande atualidade, que passa necessariamente por longos tempos de espera por atendimento e macas repletas de doentes nos corredores, sobretudo de algumas urgências hospitalares. Nas maiores unidades do Grande Porto garante-se que se faz agora mais, que se fazem mais consultas, que se fazem mais cirurgias, que há mais casos de internamento, mas também se admite que o déficit é permanente. Muitas unidades evitam abrir portas, mas o Hospital de Gaia permitiu que a RTP fosse perceber não só as dificuldades, como os esforços permanentes que são feitos pelos profissionais para que todos, ou o máximo, tenham os tratamentos de que necessitam. Pela urgência do Hospital de Gaia, passam em média 500 doentes por dia, 700 nos picos de procura, a altura em que é sempre notícia pelos longos tempos de espera e macas cheias nos corredores. Não temos margem para acomodar os picos de afluência. De facto, a estrutura não é a melhor. Estava prometido um hospital novo, mas também uma urgência nova, já há algum tempo. Nós devíamos ter mais 100 camas do que temos. E temos frequentemente casos que deviam ir para os cuidados continuados e ficam aqui arrastados há algum tempo antes de serem internados. Com instalações desadequadas a uma população referência de 700 mil pessoas, este inverno voltou a ser o primeiro hospital a adiar cirurgias programadas no âmbito do plano de contingência da gripe. Não por causa da gripe propriamente dita, mas por causa do tempo mais frio e de doenças respiratórias. Problemas transversais às unidades hospitalares, onde também a inovação se vai impondo numa constante luta contra a falta de recursos. O serviço de plástica e cirurgia reconstrutiva é um dos ex-libres do SNS, reconhecido internacionalmente, mas tem apenas sete especialistas, todos a responder 24 horas a necessidades que chegam de todo o país. Serviço de urgência. Vi a ver de reimplantes. Procurámos que nenhum português amputado fique amputado. Agora, eu tenho um serviço com menos um terço de camas que o que devia ter. Tenho um serviço envelhecido. Um sentimento que se estende a inúmeros hospitais. A gastroenterologia do de São João é, desde logo, o maior serviço de endoscopia do país. 120 doentes por dia recorrem à unidade que há nove anos cresce em contentores. Temos procedimentos que demoram duas horas ou três horas que evitam que as pessoas vão a um bloco operatório e que sejam internadas vários dias e que haja uma série de recursos. A espera por um serviço que responda às necessidades de doentes e profissionais continua, assim como recursos humanos que permitam atenuar a lista de espera de 3 mil colonoscopias com sedação. Um remar contra a corrente constante e que cada vez mais no limite, assumem administradores hospitalares. Afinal, cada vez mais procura, mas cada vez menos dinheiro. Nós estamos em déficit permanente. Comparando o ano 2010 com 2016, nós em 2016 fizemos mais de 100 mil consultas, 10 mil intervenções cirúrgicas, tivemos mais de 2 mil doentes internados, aumentamos a urgência e tivemos menos de 5 milhões de receitas. Temos um rapaz de 11 anos, hemofílico, com uma série de complicações, que nos está a custar, imagino, 300 mil euros por semana. Como é que se consegue aguentar um sistema destes financiando de forma rotineira? Mas mais que o seu financiamento é falta de autonomia. Nós, em dois sábados seguidos, tivemos que fechar o bloco de cirurgia torácica, porque tínhamos cirurgiões, tínhamos anestesistas, tínhamos enfermeiros. O que é que nos faltava? Assistentes operacionais para limpar o chão. Porquê? Porque não nos autorizam a contratação de assistentes operacionais. Espartilhos agravados pelo congelamento dos 500 milhões de euros que as finanças tinham avançado para pagar as dívidas dos hospitais. E num setor com um déficit acumulado superior a 1.100 milhões, no terreno falo-se em difícil sobrevivência de um SNS que todos querem salvar. Pego nesta deixa para a primeira pergunta a Francisco Giorgio. Temos a atividade no SNS a aumentar, mas as receitas a diminuírem, a dívida a crescer. Como é que se salva o Serviço Nacional de Saúde que a todos interessa? Bem, muito boa noite. Obrigado pelo convite da Fundação. Tenho muito gosto em estar aqui com os meus colegas, mas vamos assinalar aqui, para começar, este aspecto. Estas imagens, esta introdução é num sentido negativo. Mas podíamos ter feito uma introdução num sentido positivo. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que a saúde dos portugueses, ao longo dos últimos 25 anos, melhorou muito. Melhorou mesmo muito. Para ter uma ideia, há uma recuperação de 25%, de 1% ao ano, ao longo, desde 1990, portanto, nestes últimos anos, naquilo que se refere à mortalidade prematura. Cada vez há mais portugueses que festejam 70 anos de idade. Repara bem, cada vez há mais portugueses que festejam 70 anos. E nos últimos anos são 25% de recuperação. Nós chamamos a isto, em linguagem epidemiológica técnica, ganhos. Nós ganhámos 25% nos últimos anos. Estas imagens, com certeza, aliás, eu conheço a maior parte dos oradores. Deixe-me só colocar uma nota que é... Não vou pôr em dúvida. Nós estamos grátis até quem abriu as portas e, portanto, as pessoas mostraram as dificuldades e os esforços, como eu salientei no início. A ideia não é, não há aqui um, sobretudo, um diabolizar desta unidade ou daquela. Pelo contrário, são exemplos de unidades que nos deixam perceber a realidade. Mas ao Carlos António, eu não ponho em causa aquilo que os bons colegas disseram, como lhe disse, conheço-os muito bem. Mas a forma como se começa dá a ideia que nós, no Serviço Nacional de Saúde, não temos saída e temos saída. E temos progredido imenso. Colocámos Portugal na linha da frente, mas a nível mundial. Portanto, cá está um aspecto que poucos reconhecem. No top 5, no que respeita à mãe e à criança, as mães não morrem em Portugal. Mas ninguém duvida que o acesso à saúde e à saúde pública melhorou bastante. A questão é da sustentabilidade, foi essa que eu coloquei. Essa é outra questão. O que é sustentabilidade? Portanto, na perspectiva da tesouraria... É perante a finitude de recursos, não é? Não é isso. Sermos capazes de responder às pessoas. Eu não leio assim. Portanto, as políticas que têm em consideração os aspectos da sustentabilidade têm a ver com as decisões que hoje são tomadas, que não podem vir a prejudicar netos e bisnetos. Portanto, temos que tomar as medidas. Isto aqui mudou de luz. Mudou de luz. Não sei se... Não só mudou de luz, desapareceu a luz. Bem, mas continuamos. Vamos fazer uma pequena pausa, a ver se conseguimos recuperar, porque televisão sem luz não é fácil de conseguir. Espero que a todo momento, muito rapidamente, possamos voltar em direto aqui ao Fronteiras 21, no Teatro Talento. Um abraço, então. Um abraço, então.